Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão, gente? Espero que esteja tudo bem aí, tá? Na casinha de vocês, perfeita paz, perfeita saúde. Quanto tempo que eu não falava isso? Pois é, voltei a falar. Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo mais de organização mesmo, tá? Faz tempo que eu tô querendo organizar meu armário ali dos alimentos, da dispensa, no caso. E nunca tenho esse ânimo de fazer isso, mas eu já tinha umas bandejas compradas há um tempinho já atrás aí, não tinha tomado o ânimo de começar a arrumar. Mas hoje o dia tá tão lindo que eu resolvi resolver isso pra deixar já tudo arrumadinho, dar uma limpada por dentro daquele armário ali e arrumar. Também quero montar minha árvore de Natal, uma árvorezinha pequena que eu tenho, só que na minha mudança eu perdi os pés dela, mas... Ó o meu olho, gente, tá ardendo muito, não sei o que tá acontecendo. Mas... Perdi os pés, né, como eu tava falando. Deixa eu virar aqui pra melhorar. Aqui. Perdi os pés da árvorezinha, e aí agora eu vou improvisar um vidro com alguma coisa pra ver se firma o pinheirinho, porque a minha filha quer porque quer montar. Então, se você gosta de tipo de vídeo, te convida a ficar assistindo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da minha família. Tá? Então, vamos lá! Bom, vamos lá! Tá essa bagunça aqui, ó! Tá feio de vida! Vamos começar tirando. Dá até farinha aqui, ó! Tá, gente? Uma madeira! Tchau, tchau, tchau! Gente, eu tenho essas quatro bacias aqui, ó. Bandeiras, no caso. Eu vou... Tentar organizar. Acho que é assim. Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau. Tchau. Bom, gente, eu vou mostrar então como é que ficou a arrumação. Não tem muita coisa pra arrumar porque eu tenho que fazer rancho, por isso que eu dei uma organizada aqui pra ver o que eu tenho e o que eu não tenho pra gente repor, tá? Então aqui, ó, na primeira bandejinha ficou um azeite, ficou o café, ficou esse cestinho aqui, ó, que é dos meus temperos, que eu tenho que repor nos vidros, tá? Quando vai faltando e aqui eu guardo o estoque deles, tá? Aqui na segunda cestinha ficou fermento em pó, fermento pra pão, suco, maionese, lata de milho, essas coisas, o meu mel, tá? Aqui do lado ficou as coisas minhas do regime, ficou leite, ó, farinha de aveia, farelo de aveia, açúcar mascavo, tapioca, tá? Tem nos vidros, mas aqui é só reposição. O plástico filme, aqui embaixo ficou lá atrás, ficou aquela mistura pra pão de queijo, ficou farinha de mandioca, tá? Ficou canjiquinha, aqui, ó, farinha de milho, dois açúcares, sal e aqui tudo que tá em aberto, tá, gente? Que é resto de açúcar, de farinha, farinha de milho, amido de milho, essas coisas assim, massa. Aí ficou arroz, farinha e aqui feijão e arroz de novo, tá? Então, é uma visão do que eu tinha em casa pra me organizar. No caso, agora ficou bem mais visível, né, o que falta comprar, o que falta comprar, esse trato de tomate, falta comprar um monte de coisa aqui. Mas só pra você ter uma ideia da arrumação que eu já fiz pra receber o que vai chegar, tá bom? Então, espero que você tenha gostado da minha arrumação. Diz aí o que você achou. Tava crítico, né? Nossa, mãe, fazia muito tempo que eu não organizava isso aqui. Isso agora ficou lindo. Bom, gente, o armário já tá arrumado lá na cozinha, agora a gente tem que montar a nossa árvore, tá? Então, eu peguei... Cadê a latinha? Aqui, ó. Buscaria a lata ali na mesa, pra favor, pra mamãe. Aí, eu peguei uma lata aqui na hora que eu já tinha, gente, forradinha, com papel contact. E... Sim. Eu tenho pedra. Ó, essa latinha aqui, enchi de pedra. E vai ser o jeito, tá? Aí, eu vou encher ela. Tem que fazer um buraco. É. Não, eu vou colocar a árvore aqui e vocês vão acompanhar, tá? Então, bora lá comigo. E aí, eu vou colocar a árvore aqui. 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 Aperta. E aí, eu vou colocar a árvore aqui. Bom, gente, essa é a árvore que a gente tem, tá? Ela não tá muito reta, porque ela não é nova. Mas, é a que a gente tem, tá? Mais tarde, eu vou ver se eu compro algumas coisas a mais, algumas tops, algumas bolas de outra cor pra colocar aqui, tá? Eu ia pôr ali naquele banquinho, mas ela ficou em falso, então, eu vou deixá-la aqui mesmo. Já tá linda. Deixa eu tentar arrumar aqui, que aqui ficou meio torto, só. Deu. Já temos alguma coisa de Natal em casa, é o que conta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.